Questão 15 US 2013.2, segunda fase. Bom, Moe, na questão 15 da US, o camarada está falando sobre duas partículas. Elas têm cargas de mesmo sinal, mais Q1, mais Q2, e elas têm massas M1 e M2, e elas vão interagir tanto eletricamente quanto gravitacionalmente. A força elétrica entre elas vai ser repulsiva, porque elas têm cargas de mesmo sinal, e a força gravitacional entre elas é atrativa, porque a força de atração entre massas, a força da gravidade, sempre é atrativa. A questão da US está querendo que você diga qual é a condição para que elas estejam em equilíbrio. Adicionalmente, a US também forneceu na questão que a razão carga-massa da primeira partícula vale R1 e a razão carga-massa da segunda partícula vale R2. Então, qual é a condição para que elas estejam em equilíbrio? Bom, para que elas estejam em equilíbrio, essas duas forças têm que ter a mesma intensidade, né? Elas têm que equilibrar. Uma tem que ter o mesmo módulo da outra. Portanto, a força elétrica tem que ter o mesmo módulo da força gravitacional. A força elétrica é dada pela expressão da lei de Coulomb. A força gravitacional é dada pela lei de Newton, de atração das massas. Como as distâncias são iguais, você percebe que essas distâncias, né, olha, elas podem ser canceladas. E no final das contas, quando você prossegue no cálculo aqui, ó, se você fosse isolar o valor de G sobre K, essa razão carga-massa, ela chamou de R1 e essa outra razão carga-massa, ela chamou de R2. Portanto, G sobre K vai dar esse produto R1 vezes R2. Então, a questão 15 da U.S., a resposta dela é a letra C.